quarta-feira dia oito de dezembro agora são seis horas mais quatorze minutos muito boa noite amigos torcedores estamos começando mais um programa debate esportivo programa debate esportivo que tem apresentação a produção e apresentação de Beto Pompeia e como diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes hoje vamos falar dos jogos realizados nesse final de semana na Lifa na série C B I A e hoje tem Corinthians e São Paulo decidindo o campeonato paulista feminino vamos falar do jogo da estrela que será realizado portanto sábado e o nosso convidado que vai participar da grande festa é Marcos Dias que é o nosso entrevistado de hoje programa debate esportivo que tem o apoio da revistaria do Pedrinho há 40 anos na Cucilio Almeida com a Luiz Pereira Barreto e também do gigante da construção é do básico acabamento com materiais elétrico hidráulicos portas de alumínio de madeiras e uma infinidade de materiais para reforme a construção da sua casa o gigante da construção do nosso amigo professor João Magoga fica na rua do Fico 441 de frente a Caixa Econômica Federal telefone 3 4 4 4 1 21 13 e 9 9 1 0 21 13 na segunda quinzena de dezembro gigante da construção estará com grandes promoções hein também do Ed Leite produção audiovisual propaganda spot chamada de eventos vinhetas e aberturas de vídeo Ed Leite produção telefone 9 9 7 2 7 5 5 5 9 agora falou em tintas é com Alameda Tintas é na Alameda Tinta você encontra várias marcas de tintas com os melhores preços Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes telefone 3 6 2 3 1 9 9 7 e 9 9 1 0 9 7 2 8 4 agora falou em bicicleta é com a Real Bike a você encontra bike infantil e adulta com os melhores preços e você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juros hein você não pode perder essa grande oportunidade fala na Real Bike do nosso amigo Vanderlei Bacalá na Avenida Mário Covas 2 mil 599 telefone três meia dois um onze cinquenta Siqueira Contábil escrita fiscal abertura encerramento de firmas imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil rua São Joaquim dois nove oito de frente a Praça São Joaquim telefone três meia dois dois cinco quatro oito dois Tabata Veículos compra vende carros novos e seminovos e também financia hein vai na Tabata Veículos rua Cristiano Olsen mil quinhentos dezessete entre as ruas Torres Homes e Duque de Caxias telefone três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero é o nosso candidato só o nosso convidado já está prontinho boa noite Marcos Dias prazer ter você mais uma vez participando aqui do nosso programa debate esportivo prazer é tudo meu né sempre tá com você aqui que essa rapaziada que sempre tá aí vendo o seu programa e ouvindo é um prazer bem o prazer é todo nosso né Marcos e que o Marcos Dias vai estar participando aí na grande festa né que é o jogo das estrelas que acontece sábado agora às cinco da tarde lá no camisa dez mas a festa já começa mais cedo né começa mais cedo e não é a primeira vez que você participa né o Marcos Dias qual é a emoção aí de estar mais uma vez mais uma vez presente nessa grande festa organizada pelo nosso amigo Eder é Beto na festa do Eder vai ser a primeira vez né a outra vez eu fui igual que eu que eu não tava nessa turma né sendo que você sabe que eu tô em Itapos mas é foi um prazer ter esse convite do Eder e nosso amigo de cão também sempre tá lá com ele né então a gente recebeu o convite do Eder a gente é tá em Itapos mas com o convite desse aí a gente não pode deixar de estar presente né é verdade que eu que nem você tá tá em Itapos mas já tá chegando em Aracatuba já tá em Aracatuba né é que eu fiz o jogo ali do do Falcão né aniversário da da cidade dia dois e já fiquei por aqui na pequena aqui bem Marcos Dias inclusive nessa festa estará é participando aí bom nós já tem um árbitro que é um árbitro de já é em conhecido internacionalmente que é o Godói né o Godói já chegou a pintar jogos seus é quando ele tava parando chegou a pintar acho que dois jogos do meu acho que foi pelo Paulista de um dia aí né um árbitro já experiente já tava quase parando né que depois ainda de depois que o Paulo foi trabalhar na Bandeirantes mas chegou a fazer ainda dois jogos ainda de parar ainda que eu tava no Paulista de um dia aí bem vários jogadores estarão presente aí nesse sábado que é o caso do Lincoln né Lincoln que passou por vários times aqui de 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 Berigui né Preto que chegou no São Paulo Jorginho Palmeiras Tupanzinho né que foi o terror né do campeonato brasileiro o grande talismã o Tupanzinho que todo ano é presença garantida Felipe Lima né aí de casa tem o goleiro Fabrício tem Marcos Marcos Dias tem o Leandro Alves de Cão e tantos outros né e é uma festa né hoje que eu até o parabéns do Weathers né sempre tenho comentado parabéns do ele que além de trazer reunir essa boleirada aí do passado né para participar deste evento e também é um evento aí que é a entrada é um quilo de alimento não perecível que será destinado destinado aí esse esse esses alimentos aí para o caminho de Nazaré e também programa assistencial o fazer o bem sem olhar para quem o que gostou disso daí que é um jogo que vai tá ajudando entidades né que hoje situação do país que essa pandemia estão passando dificuldades eu acho que deve ir numa hora certa é esse evento para ajudar essas entidades e vocês tá aí né sendo uns participantes uns colaboradores para essa grande festa tudo que é em pró de caridade é muito importante né Marcão é você precisou bem né a gente tá fazendo bem pessoal né e que eu tô vendo na televisão aí e aqui mesmo perto de casa hoje eu vi uma situação chata que é o pessoal aqui na frente do César várias famílias pegando coisa aqui do do chão né então muita gente passando fome no Brasil né então a gente eu podia ter muito bem embora na minha casa e não falar como dava para vir mas uma causa dessa aí ajudando revendo os amigos e ajudando as pessoas que tá precisando passando fome aí precisando do alimento é uma coisa satisfatória e a satisfação de estar aí jogando com essa rapaziada que é essas boleirada aí que você conhece né é também né já encontrei o preto semana passada que jogou comigo no Juventus né ele é da cidade aqui de perto você escreveu dia de Guaraná você também acho que vai participar e vários outros que a gente também não teve contato mas a gente conhece conhece também esse futebol também que depois a gente bate um papo ali conversa no vestiário joga no mesmo time e a gente fala os outros amigos que a gente vê que tanto tempo não se encontra aí seria até interessante né que o jogo tá marcado às cinco da tarde mas a partir das três horas né os portões já estão estarão abertos lá lá na na arena camisa dez e mesmo porque rapaziada chegar um pouquinho mais cedo que vai ter oportunidade de conversar com a boleirada toda bater um papo pegar um autógrafo né isso é muito gostoso o pessoal amante do esporte fantasy joga três jogadores e não né ex profissão profissionais mas coisa continua nativa aí fazendo jogos beneficente né e também a essa festa esportiva que inclusive o éder teve a feliz ideia né né marcos que ele vai também homenagear alguns ex jogadores da raia dirigentes também né que passaram pela associação esportiva araçatuba convidados que estarão lá presente saber que o doutor geralto foi convidado primeiro presidente aí mora chiquito neite não e vários atletas também inclusive você né que foi ex jogador da raia né marcão tá também nesse grupo de homenageados né é eu fico feliz né beto porque é além de ter jogado primeiro ano pela minha cidade que foi o ano de 2003 eu acabei sendo artilheiro daquela competição e do da equipe e acabei colocando o time na segunda divisão não teve sequência mas o que vale agora vai ser pelo menos em vida receber se essa homenagem aí do éder né que é o terceiro ano que ele tá que ele tá fazendo que ele tá fazendo esse evento aí um evento muito bom a cidade inteira tá sabendo e sei que vai ser um evento maravilhoso vai ajudar muita gente é e depois após o jogo né a festa continua né porque aí festa continua que vai ser dupla vai ter dupla sertaneja apresentando vai ter o amaral do cavaco também com o seu grupo né e lógico sempre arregados daquela cervejinha gelada espetinho lá vai ser uma festa muito bonita com certeza muito gostosa sábado lá na camisa 10 e como é que tá vai dar para jogar aí mais pelo menos uns uns 20 30 minutos ou não? você sabe que o esporão deixa agora né a gente toma um tanto relax um anti-inflamatório aí vamos para lá aí já a gente já jogou esse jogou no dia 2 né já estamos descansando aqui para sábado fazer a festa lá e jogar também a gente sabe que tem vai ter bastante vai ter bastante gente vai ter bastante amigos para também para entrar no nosso lugar para trocar todos também vai participar para jogar um pouco mas o que importa vai ser a festa né igual você falou para o Amaral com o filho do Amaral com o Nikito né vários vários grandes amigos aí revendo que chega as mensagens pessoal vai colaborar lá vai estar na festa e o que mais importa é isso aí né Beto esses são os alimentos que vão para quem está precisando é verdade e pela primeira vez né nós vamos ter uma atração no árbitro que é o Godói que o Godói todo mundo conhece o Godói que foi uma figura né realmente bastante né até questionado vários jogos pelo estilo dele né ele realmente ele peitava os jogadores né o Godói é uma atração a mais né pelo que foi o Godói como um árbitro de futebol né o Marcos Dias o Godói daquela época do mais da época do discão né a época de 90 né é um árbitro que que fez seu nome eu peguei um pouquinho da dessa época para frente mas um árbitro conhecido né trabalhou até esses tempos na Band então é uma atração a mais o pessoal vai vir né hoje mesmo eu tava vendo a entrevista do Hulk da no no esporte falando que o pessoal quer personalizar os árbitros né porque a arbitragem hoje no Brasil tá muito fraca né é eu também acho eu sempre fui favorável de a profissão de árbitro ser profissionalizada né porque o árbitro tem outros outros trabalhos né para dar um comprimento aí na 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 folha de pagamento né eu acho que o árbitro tem que ser profissionalizado registrado aí aí a CBF tem condições para isso que a CBF ganha muito dinheiro aí no resta menor dúvida e com certeza inclusive já consultamos o tempo vai estar tranquilo sábado né o agradável não vai ter chuva não vai ter não vai ter nada eu acredito que o camisa 10 sábado vai estar pequeno aí pelo um grande público então pessoal o jogo começa cinco da tarde mas a partir das três horas os portões já estarão abertos para você chegar se entormar bater um papo com o cara com a bolerada tem já tomando aquela cervejinha aquele né descontraída né e bater um papo aí né com o o o Marcão com o de Canco Leandro Alves né com o Fabrício tantos né tem outros aí também o próprio esquerdinha né de Guararapes né e juntamente os jogadores que estão estarão aí participando desta grande festa aí e não podia ficar de fora dessa né Marcal você é uma das estrelas é que a gente tem um conhecimento bom nessa tuba tem muitos a gente tem muitos amigos que a gente fez no futebol e ela além do futebol né na vida e o que você falou né o horário de chegar ali um lugar um ambiente bom né camisa 10 é um ambiente ali não tem um barzinho do Eder tem aquele campo um campo um dos melhores campos que tem aí de mini campo né tem aquelas aqui bancada ali dá pra ficar bastante gente então a gente vai fazer uma um belo espetáculo né esses jogos ali eu gosto de fazer pra ajudar as pessoas porque a gente sabe como que que é difícil como tá passando o Brasil aí o mundo então a gente sempre a gente sempre fez né Berto esse joguinho de final do ano a gente fez já pelo A e a gente fez pelo pelo time do Boa Vista pelo Atamor a gente já fez também quando existia o preto e branco aqui né quando a gente jogava tinha tipo no final do ano sempre fazia preto e branco né então a gente sempre tá aí pra ajudar enquanto a gente puder ajudar a gente tá tá junto Berto com certeza com certeza agora o Marcão pra 2022 2022 aí vai dá vai ainda dá pra bater uma bolinha no vento aí ou não então eu sou brameiro né Berto eu sou brameiro tô lá minha ficha tá lá guardada né só que como que eu tô morando eu tô ficando mais etapas agora a gente vai ter uma vai ter um reunião em janeiro aí né o Paulinho Paulinho presidente junto com o Henrique o pessoal aí que da diretoria vai ter uma vai chegar vai chegar acho que jogadores novos também né jogadores vão também que vai outros times vão fortalecer os times então brameiro também vão fortalecer mais um pouco né porque a gente sabe que vai passando o ano 35 a gente vai ficando mais pra trás ainda a gente já tem dez anos mais de 35 então os meninos que vão chegar no Brameiro a gente sabe que é menino bom e de janeiro tem reunião com o Paulinho né mas a gente tá lá no Brameiro ainda é como diz a ficha tá lá guardada né é a ficha tá lá tá guardada pra gente lá é mesmo você tá aí agora ficando mais em tápio em tápio com a sua família mas pintou oportunidade tá chegando aqui né tá vindo para essa tuba aí pra pra colaborar é fiquei lá só agora da final tava lá só olhando observando sofri um pouco lá esses três a três ou imagina o Martinho não você tentando no campo você tá participando tá no clima é agora você fora assistiram time perdendo três a um faltando oito minutos terminar o jogo imagina a tensão sua lá em tápio eu digo que eu tava no eu tava num depósito um amigo meu lá que foi treinador também lá do oeste muitos anos o João Ricardo foi treinador em Penápolis e ele deu um depósito lá né e eu todo domingo de manhã vou tomar uma sabe três a um falei ah vou para minha casa que minha mãe já tá mandando ele almoçar cheguei em casa três a três foi duro hein é foi brincadeira não por isso tá aí a importância do do órgão de imprensa principalmente de nós através do nosso programa de debate esportivo através das redes do trabalho do face do do YouTube que temos damos a oportunidade de todo mundo assistir assistir o jogo né Marcão mesmo até você foi bom assistir é eu tava olhando pelo 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 seu Facebook lá um belo trabalho um belo trabalho que você faz apesar que não é muitos campeonatos que tá tendo né Beto não dá para ir para ir todos né é complicado né mas o veterano começa no dia 16 de janeiro mas ainda a tabela não não saiu mas nós vamos transmitir um jogo na abertura da competição já tá definido não sei qual vai ser o jogo mas com a diretoria com a comissão organizadora nós vamos já abrir o campeonato transmitir um jogo aí para todo mundo acompanhar aqui através do do Face também do YouTube aí de debate esportivo Beto Ponteia né mas o importante né Marcão é a festa de de sábado agora partir das cinco da tarde né estamos eh estaremos lá presente vamos dar uns flash ao vivo lá vamos estar lá ao vivo também lá na nessa festa aí que não podemos ficar de fora essa grande festa que o Éder vem aí só paralisou eh o ano passado por causa da pandemia né mas sabemos da correria dele né o Éder que é uma pessoa espetacular pessoa que muito querida né né e além disso é um jovem ainda né um jovem ainda que tá mostrando aí a sua capacidade para se organizar haja visto camisa 10 que é um lugar gostoso é coxigante e cada dia mais ele tá inovando né dando procurando dar mais condições tanto que para quem joga e para quem vai lá assistir o jogo e domingo sábado né até eu quero frisar bem pessoal é um negócio familiar você pode levar sua família pode levar sua esposa sua namorada sua mãe que é um negócio familiar além do jogo que essas atrações teremos aí com a presença de ex-atletas profissionais também depois você vai curtir um um sambinha um sambinha um pagode com Amaral do Cavaco também serta duas duplas sertanejas que agora eu esqueci de marcar o nome aqui mas amanhã eu vou falar duas duplas sertanejas após o festa em campo e festa fora de campo e você gosta das duas né Marquinhos importante é isso né depois também fora do campo é bom também né a gente gosta de tomar uma zinha já já né e igual você falou já vou ter avisar o pessoal de etapas né já que eu não sabia que você ia transmitir o pessoal também gosta quando você transmite pessoal ficar ligado na etapas eu vou deixar avisado para eles e a partir das 15 horas a gente estamos lá já aberto já estaremos lá estaremos lá então Marcos sim permitir Opa aí ele vai permitir sim com certeza é a festa já tá pronta aí para começar o Eder tá na correria não usando os momentos finais aí da organização e sempre realmente foi coroado com grande êxito todas as realizações que o Eder né faz lá juntamente com o pai dele o Ed Walter também com a participação do Adolfo grande Adolfo também que participa aí junto com a comissão organizadora mas eu espero ter você aí no ano que vem nos campeonatos aí quero queremos aí né registrar os gols aí do Marcos Dias hein é também né se já já estou finalizando o ano aí fazendo o gol do lado do Falcão um belo gol do na quinta-feira vamos ver se a gente faz mais um golzinho aí em sábado para fechar apesar de ter mais um joguinho lá em Itapos dia 19 mas a gente toma aí começar o ano pé quente também agora lá em Itapos também eles fazem esses eventos aí com ex-cracos dos finais de ano lá eles faz mais fechado né Beto não faz agora essa tudo mais com alimentos com essas coisas mas faz mais os ex mais um chaco só mais mais para a família mesmo sem dar nada fica ali entre é mais um clube no clube é é o pessoal que jogou bola né mas não não precisa levar alimento nada né eles eles fazem só para passar uma carne como uma cerveja mesmo é um negócio mais entre eles né é mais família né é mais família tá aí um abraço para o amigo Vitor Bras Teixeira grande Vitão tá mandando um abraço aí para o Marcos Dias Walter Bicalho grande voltinho Aderina Alão também abraço também o pessoal sempre nos acompanhando e prestigiando e também o o Itaiatuba Leite é minha amiga é Itaiatuba Leite é minha amiga e Índia é um abraço hein Daniel Valério Zemos Ana Cláudia Oliveira Pereira também um abraço Marcão então tá aí eu quero né agradecer aí você ter nos atendido aí para bater um papo sei que se na correria mas sempre quando a gente precisa Marcos Dias sempre arruma um tempinho para participar aqui do nosso programa muito obrigado por participar aqui dessa entrevista e sábado estaremos lá juntos lá participando participando dessa grande festa aí que é o jogo das estrelas lá no camisa 10 para quem não conhece né Marcos até faço né você é só ali no no Clube dos Advogados passou em frente do Clube dos Advogados mais 50 metros já tá no camisa 10 né é parabenizar saber o ano do seu trabalho aí Beto no campeonato amador que a gente vem acompanhando sabe que é difícil né o belo trabalho que tá fazendo aí e quando precisar é só chamar estamos juntos beleza então sábado nós também encontro marcado hein vamos tomar vamos tomar uma geladinha lá junto tá bom vamos sim se Deus quiser tem uma foto nossa né do Brameira última né que tirou aí você o Alex do só de via mas tá guardado aqui beleza então Marcos um abraço obrigado pela participação tá igual eu falei com Marcos Dias né Marcos Dias que estará participando nessa grande festa das estrelas né o jogo que é que encontra aí os ex-jogadores de futebol profissional e teremos atração que é o o Godói ex-árbitro de futebol inclusive quando apitava tinha polêmica né peitava todo mundo aí não tinha papo na língua não falava que tinha que falar e acabou então o Godói é uma das atrações o Lincoln também o Preto Jorginho Tupanzinho os corinthianos vão estar lá em peso né Tupanzinho hein grande o talismã do Corinthians Felipe Lima né e aqui Fabrício goleiro Marcos Dias Leandro Alves de Cão tantos outros aí estarão desfilando sábado a partir o jogo começa às cinco horas mas a partir das três horas da tarde os portões já estarão abertos né e só você levar um quilo de alimento não perecível vamos levar vamos colaborar se você puder né levar até mais de um quilo né um quilo hoje né e pode levar uns cinco quilos vamos ajudar aí as as instituições de caridade então esses alimentos serão destinado aí portanto aí para o lar caminho de Nazaré e ao programa assistencial fazer o bem sem olhar para quem então tá aí mais uma vez parabéns ao meu amigo Heder né que é o idealizador desse evento que foi paralisado no ano passado por causa da pandemia são seis e trinta e oito estamos apresentando o programa debate esportivo que tem o apoio da da revistaria do Pedrinho há 40 anos na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto também da Alameda Tintas onde você encontra tinta com os melhores preços e Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes e o telefone 3623-1997 e 991097284 também da Real Bike é ela você encontra bike infantil e adulta precinho bem acessível e você ainda pode pagar até em dez vezes no cartão sem juros hein vai lá na Real Bike Avenida Mário Covas 2599 de frente antiga Cobrac e o telefone 3621-1150 também se queira contábil escrita fiscal abertura encerramento de firmas imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral se queira contábil fica na rua São Joaquim 1298 frente a praça São Joaquim telefone 3622-5482 Tabata Veículos compra vende carros novos e seminovos e também financia hein vai na Tabata Veículos rua Cristiano Ossem 1517 entre as ruas Torres homens e os telefones de Duque de Caxias e os telefones da Tabata Veículos é 3621-2405 e 99741 7500 também do Adelaide produção audiovisual propaganda spot chamar de eventos vinhetas abertura e se você quiser fazer o trabalho para divulgação das empresas né procura o Adelaide telefone 99727 5559 agora se você vai construir ou reformar a sua casa olha gigante da construção hein do básico ao acabamento com materiais elétricos hidráulicos porte de alumínios materiais de área da construção onde você encontra os melhores preços de Aracatuba e região fica na rua do Fico 441 de frente a Caixa Econômica Federal telefone 34421 13 e 99610 21 13 6 e 40 vamos falar dos jogos que foram foram realizados nesse final de semana pelo campeonato da Lifa vamos começar pela a série C a série C a bola rolou hein o amigos perdeu para a equipe do Beco por cinco a três atleta atleta do Taveira e seiscentas futebol clube empataram em um a um Benfica três Roseli zero Chopiteiros um Real Esporte nove que 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 aconteceu com a equipe do que 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 aconteceu com a equipe de Chopiteiros vem grande vitória do Real Esporte por nove a zero Borussia três parças dois eh eh para 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 fitness fitness um esporte social zero Porto Real dois Centenário dois para abraço para a a Pâmela que a técnica da equipe do Porto Real Lásio quatro e Atlântico um não o a Pâmela é do Atlântico né ela é do Atlântico a a classificação o Centenário é líder com 66 pontos ganhos em segundo Fitness né planeta Fitness com 61 em terceiro Borussia com 51 em quarto Roseli com 48 em quinto Real Esporte com 47 em sexto seiscentos Futebol Clube com 46 em sétimo Porto Real com 45 em oitavo Atlântico com 43 em nono Benfica com 38 em décimos parças com 37 em décimo primeiro Atlético Taveira com 27 décimo segundo Amigos com 24 décimo terceiro Beco com 21 décimo quarto Lásio com 17 e em décimo quinto Chopiteiros com 12 em décimo sexto a equipe do esporte social também com 12 pontos os artilheiros da série C Giovanni Rodrigues do Centenário balançou por vinte e seis vezes a redes seguido de Thiago Moraes do Borussia com 23 gols marcados esse dos jogos da série B da série C já na série C aliás da série B a equipe do Meninos da Vila de Valparaíso que faz uma grande campanha goleou aqui do Primavera por sete a três Vila São Paulo três de Honor um Bairro de Moleque um Cometa zero Família Traitu três Vila Rica oito número um dois Zona Leste um IBR Araçá três Funilaria do Sidão um Real Sociedade um Ata União sete Grêmio Marama três Red Bull três e Moleques da Vila dois Charter zero a equipe do moleques da Vila de Valparaíso lidera com setenta e cinco pontos em segundo Zona Leste com sessenta e quatro em terceiro número um com sessenta e três em quarto Red Bull com cinquenta e nove em quinto Vila Rica com quarenta e oito em sexto Moleque da Vila com quarenta e seis em sete Real Sociedade com quarenta e quatro em oitavo Grêmio Marama com quarenta e quatro em nono Ata União com quarenta e três em décimo Família Traitu com quarenta e dois em décimo primeiro terão a equipe da Funaria do Cidão com quarenta e um décimo segundo IBR Araçá com trinta e nove décimo terceiro Cometa com trinta e três em décimo quarto Chacater com trinta décimo quinto Vila São Paulo com vinte e quatro décimo sexto de Honor com vinte décimo sétimo eh Bayern de Moleque com dezessete décimo oitavo Primavera Junho com dezesseis décimo nono o Manchester com treze em vigésimo a última colocação o jeito moleque com dez pontos já na série A nós temos aí tivemos aí o Santa Cruz venceu a família Moarama por um a zero Unidos a Vila dois Castelo Branco um Náutico três Tottenham dois Lago Azul cinco Atlético São José quatro nesse Castelo zero Atlético São José três Atlético Sport três Vila Nova zero Toyota um Ajax dois Israel um e portuguesa dois Boa Vista dois o Toyota o Toyota líder com setenta e sete seguido da portuguesa com setenta e três terceiro Boa Vista com sessenta e quatro quarto Unido da Vila com sessenta em quinto Atlético São José com cinquenta e seis em sexto Lago Azul com cinquenta e um e sétimo Náutico com quarenta e seis nono Atlético Sport com quarenta e dois décimo Vila Nova com treinta e nove décimo primeiro Tottenham com treinta e cinco décimo segundo Castelo Branco com treinta e três décimo terceiro Ajax com vinte e nove décimo quarto Israel com vinte e sete décimo quinto Família Moarama com vinte e sete décimo sexto Nescastle com dezenove décimo sétimo Grêmio Iporã com doze décimo oitavo Ferrari com nove décimo nono Efatá com nove em vigésimo Amigos com dois pontos só dizendo aqui que chove aí eu falei do artilheiro da série C né falei sim Giovanni Centenário com vinte e seis e Tiago Moraes Morocha com vinte e três agora no na série A Paulo Carriço grande Paulo Carriço da equipe do Boa Vista está aí na artilharia com quarenta e três pontos e segundo o João eh João Pedro do Atlético São José com trinta gols marcados Paulo Carriço todo ano pinta com artilheiro hein e esse ano aí já tá com quarenta e gols marcados hein esse é um verdadeiro artilheiro aí abraço pro Paulo Carriço aí tá e a Nara Pereira abraço pra cantora é Nara Pereira precisar de um né num showzinho né casamento aniversário né no seu estabelecimento é só falar com a Nara Pereira hein tanta muito hein o grupo dela dá show nos finais de semana né Nara abraço obrigado por estar nos prestigiando aí mais uma vez nosso programa debate esportivo seis e quarenta e seis estamos apresentando o programa debate esportivo esportivo não se esquecendo que hoje hoje será conhecido aí o campeão né do campeonato paulista feminino é hoje será conhecido o Corinthians busca um efeito inétodo né lá o jogo hoje na Neoquímica Arena marcado para as nove da noite transmissão Esporte TV o Corinthians que atual campeão brasileiro e da Libertadores tenta triplice coroa aí o jogo será contra o São Paulo no primeiro jogo o São Paulo venceu por um a zero o Corinthians tem que vencer por dois gols de diferença para ficar curtido caso vence jogo com apenas com gol de diferença aí a decisão será nas penalidades no jogo no primeiro jogo lá no Morumbi vitória de São Paulo por um a zero e agora Corinthians busca aí tentar triplice coroa já que venceu brasileiro né é o campeão foi campeão brasileiro e da Libertadores agora vai tentar aí o campeão paulista se você ainda não teve oportunidade de assistir um jogo de futebol feminino liga hoje nove da noite Sport TV eh estará transmissindo esse jogão olha tem de meninos tem menino que joga é brincadeira não craque mesmo que faz cada jogada que você fala não é possível hein futebol feminino evoluiu muito aqui no Brasil né novas meninas surgindo né e realmente tá sendo um espetáculo à parte aí e de repente você tá meio né né decepcionado com seu time indo futebol masculino né jogadores aí realmente né perderam gols na cara do gol então tá aí a grande oportunidade você que é São Paulino e seu São Paulo não é o masculino tá decepcionando aí no campeonato brasileiro venceu o último jogo né ficou livre do rebaixamento tava brigando para não cair tá aí vai ver prestigiar as meninas hoje Corinthians também que faz time faz uma boa campanha também no campeonato brasileiro masculino tá classificado para Libertadores do ano que vem mas tem um grande time que é uma grande oportunidade e você que também torce para outras equipes que não torce nem para São Paulo nem por Corinthians é a grande oportunidade aí de assistir ver um grande espetáculo aí do futebol feminino é lógico que a gente vai ficar ligadinho na telinha acompanhando o jogo e também né uma pedida aí para você torcedores principalmente as mulheres né que realmente tem aí acompanhado tem prestigiado aí o futebol feminino então tá aí pessoal não se esqueça portanto sábado o jogo futebol começa às cinco da tarde mas pode chegar lá a partir das três horas acabou lerado e vai já tá lá para bater um papo para dar um tofo para conversar contar um pouquinho das histórias né então a partir das três horas portões já estarão abertos é só você levar um quilo de alimento não não percebe né esse alimento será destinado e as casas de caridades né e já um um uma maneira de você também ajudar aí as pessoas essas casas que estão passando por dificuldades e por causa também dessa pandemia então oportunidade de você né fazer aí uma caridade e também assistir a ver os ex-atletas seus seus ídolos né do passado sábado a partir o jogo a partir das cinco horas lá no camisa 10 e muito fácil ali de você no camisa 10 ali perto do lado do clube do dos advogados então vamos lá depois vai ter aqueles apresentação de dupla sertaneja Amaral o cavaco com seu grupo lá aí não tem hora para acabar né então sabe como é que é é uma oportunidade de você ali nesse jogo curtir uma noite gostosa né que vai estar uma noite agradável né o tempo vai estar legal tá confirmado o tempo vai estar tranquilo e você passar uma tarde e noite agradável lá no camisa 10 e mais uma vez parabéns ao Eder toda a sua comissão organizadora por tá aí proporcionando mais um evento aí para nossa cidade e ele não fez o ano passado e foi não foi realizado por causa da pandemia mas sábado agora estaremos lá inclusive né estarei lá juntamente com o meu diretor cinegrafista Gabriel né Gabriel vai estar lá presente lá sábado estaremos aí né mostrando lances flash fazemos flash ao vivo lá do camisa 10 e pessoal vamos embora embora então compromisso aqui daqui a pouquinho né temos compromisso mas quero agradecer a você que mais uma vez estiveram conosco aí nos prestigiando mas que amanhã estaremos de volta se Deus quiser e ele quer com certeza com mais um um programa debate esportivo tchau pessoal fique com Deus e até amanhã